Olha, uma operação de combate ao tráfico cumpre agora 22 mandados de busca e apreensão e também de prisão no estado de Goiás. O Matheus Oliveira está acompanhando. Tu tem as informações pra gente, Matheus. Exatamente, Manu. A Delegacia de Repressão a Narcóticos da Polícia Civil realiza neste momento uma operação contra o tráfico de drogas aqui no estado. Estão sendo cumpridos 22 mandados judiciais, sendo 11 de prisão e 11 de busca e apreensão em quatro cidades goianas. Além de Goiânia capital, Aparecida e Aragoiania na região metropolitana, há mandados também sendo cumpridos em Mozarlândia, no interior do estado. De acordo com o que nós apuramos até o momento, os alvos dessa operação são membros dessa organização especializada no tráfico de entorpecentes. De acordo com o delegado Hudson Benedetti, que está à frente dessas investigações, esse grupo criminoso é dividido em áreas de comando. Além de Aparecida, que é o principal ponto, o principal núcleo onde esse grupo criminoso atua, também há infiltrações no interior do estado, como em Mozarlândia, por exemplo, onde mandados estão sendo cumpridos na manhã de hoje. Outro detalhe é de que, entre esses alvos, há presos dentro da casa de prisão provisória lá de Aparecida de Goiânia, que eles conseguem se comunicar com outros criminosos que estão aqui do lado de fora. Isso se daria por meio, por intermédio de advogados que estariam passando essas mensagens. Vale ressaltar que, hoje, nenhum advogado é alvo desses mandados que estão sendo cumpridos, tanto de prisão quanto também de busca e apreensão. Mas o delegado já adiantou que essa é uma linha de investigação e que, possivelmente, nas próximas fases dessa operação, advogados também poderão ser alvos desta operação. Além das prisões, a expectativa é de que celulares, computadores também sejam apreendidos e trazidos aqui para narcóticos. Cerca de 10 mandados já foram cumpridos, um preso já foi trazido para cá e, a todo momento, novas viaturas chegam aqui no Complexo de Especializadas da Polícia Civil. Inclusive, neste momento, a gente tem a confirmação de que tem mais uma viatura chegando aqui no Complexo. O detalhe é que essa operação tem a participação do grupo tático da Polícia Civil, o GT3, já que parte desses criminosos são considerados perigosos. Inclusive, há mais um preso chegando aqui. Pode tirar, pode tirar. A gente está ao vivo neste momento. Agora, às 7 horas e 12 minutos, mais um detido chegando aqui na Delegacia de Repressão a Narcóticos no âmbito dessa operação, como disse, conduzidos pelo GT3, que é o grupo tático da Polícia Civil. Alguns desses criminosos especializados no tráfico de drogas são considerados perigosos, atuam principalmente em Aparecida de Goiânia, mas há núcleos, há infiltrações também no interior do Estado. As informações vão chegando, vão sendo atualizadas a todo momento. Acabo de receber, inclusive, a informação, Manu, de que um dos alvos dessa operação se mudou na tarde de ontem. Ou seja, os policiais chegaram lá agora de manhã para cumprir esses mandados, mas não encontraram nada porque ele se mudou na tarde de ontem. Mas a maioria dos mandados já foram cumpridos e estão sendo cumpridos nesse momento, segundo a Polícia Civil. A qualquer momento, qualquer novidade, voltamos ao vivo para informar os nossos telespectadores. Manu, volto com você aí nos estúdios. Combinado, Matheus, meu querido. Obrigado. Olha lá, nosso cinegrafista mostrando mais pessoas chegando detidas, então, ali no complexo das delegacias especializadas. E o Matheus trazendo para a gente a informação de que um dos alvos, então, teria se mudado ontem. Então, a polícia provavelmente vai investigar o possível vazamento de informação, né? Porque isso aí é muita coincidência, né, gente? A polícia deve investigar isso também para ver se essa informação não foi vazada. E aí fez com que esse homem saísse de casa, se a pessoa se mudasse de casa, né? São imagens ao vivo para você que está nos acompanhando aqui agora, 7h14 da manhã, essa operação que está sendo realizada. Eu digo, gente, a bandidagem, a gente falou agora há pouco dos golpes na região da 44. A bandidagem gasta o tempo que tem à toa maquinando como é que vai agir, como é que vai aplicar golpe, como é que vai cometer crimes e tudo mais. Só que a polícia aqui no estado de Goiás não descansa, gente. Não dorme mais um dia. Sabe por quê? Porque está sempre ali também atrás da bandidagem, fechando o cerco contra a criminalidade. E a gente mostrando mais uma operação acontecendo. Matheus vai continuar de lá acompanhando tudo. Qualquer novidade vai chamar a gente aqui. Claro que ao longo do jornalismo da Record, a gente vai trazendo o balanço dessa operação, tá bom? Então, vamos lá.